Estamos de volta nessa segunda-feira pra informar você. Eu já quero aqui falar com as minhas amigas, a mulherada que tá aí assistindo a gente. Nós vamos falar agora sobre um tema que muitas mulheres passam por isso, viu gente? A endometriose e também a adenomiose. São dois pontos muito chatinhos. Muitas mulheres nem sabem que tem, né? E outras que sabem que tem, sofrem com sintomas. Mas nós vamos tirar todas as dúvidas. Mas eu já vou abrir o nosso WhatsApp pra você mandar a sua pergunta pra gente. Então você pode mandar lá no 011-96586-1493. Manda pra gente a sua pergunta. Que hoje quem vai responder tudo mais um pouco aqui pra gente é a doutora Ludmilla Berkari. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. A doutora Ludmilla é ginecologista, especialista em reprodução humana e fertilização in vitro. É isso? É isso. Conta um pouquinho como é que a aden... é difícil esse nome, né? A adenomiose. A adenomiose e a endometriose pode influenciar na questão da gravidez, né? Isso pode, por exemplo, uma pessoa pode nunca conseguir engravidar por conta desses dois problemas. São duas condições que sim, tem uma relação forte com a infertilidade. Em torno de 50% das mulheres com infertilidade vão ter esse diagnóstico de endometriose e ou adenomiose. Que são duas condições que podem vir juntas ou separadas. Então é importante a gente levar isso em conta, né? Não só nessa pesquisa da infertilidade, mas também naquelas mulheres que têm esse diagnóstico e ainda não têm um planejamento reprodutivo. Conscientizar que existe essa importância no manejo da doença para tentar evitar uma progressão dela que possa culminar com a infertilidade. São doenças que a gente vem aprendendo e vem diagnosticando cada vez mais. Então existe aí ainda uma história de mulheres que, como você falou, sofrem com sintomas, não têm diagnóstico, né? Em média, leva-se sete anos para diagnosticar essa condição. Então é importante a gente estar trazendo esse assunto aqui hoje. Eu estava vendo, né? Estava até conversando com a doutora aqui, que eu falei para ela que eu descobri que eu tenho os dois, né? Depois, quem acompanha a gente aqui, lembra que em 2022 eu fiquei um tempinho longe, eu tive uma gravidez ectópica. E depois disso, fazendo exames, descobri essa questão da endometriose. Só que eu não tenho sintomas nenhum. E eu estava falando para a doutora, é possível isso mesmo acontecer, pessoas serem assintomáticas dentro dessa questão do diagnóstico? Eu descobri porque eu tinha um leve desconforto na minha costela direita que descia aqui para a lateral. E acabei achando que era uma fibrose, enfim, até que a gente descobriu. É possível mesmo ser assintomático? As vezes eu fico pensando, será que esse diagnóstico está certo? Exato. É possível sim. E na verdade, não só é possível como existe um grande espectro. São doenças que se apresentam como um leque variado de sintomas, né? Existem desde graus leves, moderados, até graus severos de endometriose profunda. Que aí sim, nesses casos, vão cursar com dores, muitas vezes dores incapacitantes, né? Um quadro de dor pélvica ou de cólica menstrual, que pode levar essa mulher mesmo a um prejuízo na produtividade. Ou ter que se ausentar do trabalho nos dias que vem o fluxo menstrual, o período menstrual. Então, tudo vai depender do grau de acometimento dessas condições, né? Principalmente quando a gente fala assim de grau de acometimento, a gente está falando da endometriose. Que ela pode, desde ser leve, só no peritônio, que é a membrana que reveste a cavidade abdominal, os órgãos internos. Quanto ela pode ser profunda naqueles casos que ela engloba, assim, acometimento de múltiplos órgãos. Ou mesmo até do intestino, que vai causando aderências. Esses órgãos vão ficando ali como se fosse em bloco, né? Dentro da pélvica. Então, é claro que uma mulher que tem um grau muito severo de lesões, um número grande de lesões, tende a ter uma sintomatologia também mais exuberante. Enquanto aquela mulher que tem poucas lesões, né? Pode ter um quadro leve de cólica. Uma cólica que muitas vezes pode ser considerada normal, né? Ou que ela já ouviu muitas vezes na vida dela que aquela cólica é normal. E se a gente valoriza esse sintoma e vai procurar, a gente encontra muitas vezes esse diagnóstico. Então, é esse leque, né? Que vai depender do grau de acometimento e de onde estão localizadas essas lesões. Mulheres a partir dos 35 anos podem ter mais propensão a ter tanto a adenomiose quanto a... A adenomiose. A adenomiose. É um diagnóstico que vem frequentemente nessa faixa etária mesmo, dos 30 aos 40. Ou muitas vezes é um diagnóstico que a gente acaba detectando no momento que essa mulher para de tomar a pílula que usou durante muitas décadas, né? E aí vai começar a tentar engravidar e de repente ela encontra alguns sintomas diferentes, começa a apresentar cólica. Enfim, nesses casos, quando a gente faz o diagnóstico, né? Muitas vezes vai vir pela queixa de dor ou, às vezes, pela queixa de infertilidade. Então, vai depender mesmo do momento que essa mulher começa a apresentar esses sintomas. Mas a tendência da endometriose é que ela tenha um caráter progressivo. Que ela, se não tratada, piore com o passar do tempo. Então, se você, por exemplo, descobre com 30, 30 e poucos anos e não cuida disso, pode ser quando você chega nos 50 anos, ali antes da 40 e poucos, você tem ali grandes chances de ter grandes comprometimentos com a saúde por conta disso? Sim, o ideal é que esse diagnóstico seja precoce. Justamente ali na segunda década, né? Dos 20 aos 30. Que é quando a gente já tem condições plenas de entender que essa mulher tem uma dor que deve ser valorizada. Então, se a gente pesquisa e identifica nessa faixa etária, é o ideal. Porque essa mulher vai ser tratada, vai ser monitorada, acompanhada e vai receber uma orientação, um planejamento reprodutivo adequado. Porque muitas vezes são mulheres que não podem postergar tanto a decisão pela maternidade ou se forem postegar, devem cogitar eventualmente um congelamento de óvulos. Então, o ideal é que a gente tenha esse diagnóstico precoce. O que não é ainda a realidade no nosso meio, infelizmente. Mas, uma vez feito esse diagnóstico, existem formas de tratar, de tentar bloquear essa evolução, essa progressão. Porque se não, sim, como você falou, são mulheres que podem ao longo da vida sofrer prejuízos pela progressão da doença, quadros dolorosos, né? Não só no período menstrual, mas pode evoluir para uma dor pélvica crônica ou, eventualmente, até em acometimento de outros órgãos fora da cavidade pélvica. Então, é importante esse manejo adequado e essa prevenção secundária, que a gente chama. Então, só para a gente diferenciar, porque às vezes as pessoas acham que pode ser a mesma coisa, a endometriose e a adenomiose. Então, explica para a gente o que é um e o que é o outro, para a gente poder entender. E, se quem tem um vai ter o outro e assim sucessivamente, ou podem ter coisas diferentes, ser coisas diferentes? Perfeito. Foi excelente essa pergunta. Na verdade, a gente deveria começar esse assunto com isso, né? É, que a gente já começa a perguntar de trás para a frente, porque a gente é curiosa. Mas, conceituando, é fundamental conceituar. O endométrio é o tecido que reveste o útero, a cavidade uterina. É ali onde a gente descama todo mês e vai ter esse sangramento menstrual. É ali onde o embrião se implanta no momento que a gente vai engravidar. Então, o endométrio é esse tecido glandular, que tem essa capacidade de proliferação, que está lá dentro do útero. Em volta dele, existe o miométrio, que é um tecido muscular, que é como se fosse o arcabouço do útero. Então, a adenomiose é quando esse tecido glandular, que deveria estar lá dentro da cavidade, começa a invadir o vizinho, esse miométrio. E aí, começa a formar ali saculações, né? Ilhas ali de tecido glandular no meio do músculo. Isso a gente chama de adenomiose. Então, a presença desse tecido glandular no próprio músculo uterino. A endometriose já é a presença do endométrio na região pélvica, em geral, em outros órgãos, fora do útero. Pode acometer a bexiga, pode acometer o intestino, pode acometer o peritônio, que é essa membrana que reveste todos os órgãos abdominais. Pode acometer as tubas uterinas, daí a relação com a infertilidade. Pode acometer os ovários, também por isso ela pode impactar na ovulação. E pode, inclusive, acometer órgãos abdominais à distância. Por exemplo, o fígado, peritônio ali, mais superior onde está o diafragma, ou mesmo o tórax. Mas aí são casos bem mais raros, que acho que não é o foco da nossa conversa hoje. Mas é basicamente a diferença da localização desse tecido endometrial, que define as duas doenças. Que podem estar separadas. Uma mulher pode ter adenomiose sem necessariamente ter endometriose. Inclusive, mulheres que já têm filhos, que fizeram cesarianas, por exemplo, é um fator de risco para o aparecimento da adenomiose. Porque aí aquele tecido de dentro do útero pode se implantar ali em todas as camadas onde é feita a cesárea, por exemplo. E no caso, a endometriose também pode ter esse fator de risco. Mas a teoria principal do surgimento dessas doenças é que seja genético, de origem genética. Por alguma mutação dessas glândulas, que aconteça ali no local mesmo, ou eventualmente pela teoria da menstruação retrógrada. Que é como se uma parte do sangramento menstrual, que sai pela vagina, também caísse lá dentro da cavidade pélvica, pelas tubas. Que é um canalzinho aberto, né? E aí pudesse se implantar essas células, porque elas têm esse potencial de implantação grande. Entendi. Muito bom. A explicação ficou direita, nos mínimos detalhes. Eu sempre tive essa curiosidade, nunca tinha entendido. Hoje eu entendi, gente. Tem pergunta? Vamos ver o que chegou pra gente aqui. Pode colocar. Ó, a Sida de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Sida. Sou de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta. Endometriose tem cura ou só com cirurgia? Boa pergunta. Excelente, Sida. É bom estar aqui pra poder ajudar, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão nos acompanhando. Então, o tratamento da endometriose vai depender principalmente da localização e do grau de acometimento. Tanto existe a opção de tratar com, por exemplo, análogos hormonais ou até pílula contraceptiva, né? Em geral, de uso contínuo, pra que essa mulher não menstrua e, com isso, evite essa sintomatologia de dor. Quanto existem as opções cirúrgicas, né? Como laparoscopia ou, eventualmente, até cirurgia aberta. Mas a laparoscopia é a técnica de escolha hoje. Também, como existe, por exemplo, no caso da mulher que está tentando engravidar e que, como você mencionou, não tem uma sintomatologia álgica, dolorosa, importante, existe também, eventualmente, a possibilidade de fazer uma técnica de reprodução assistida, quando a queixa é a infertilidade. Então, tudo vai depender da clínica, dos sintomas dessa mulher e desse grau de acometimento. E, muitas vezes, a gente vai subindo os degraus da complexidade, né? Pode-se tentar um início com tratamento hormonal, por exemplo, ou com contraceptivo, ou com algum dispositivo intrauterino, que é o famoso DIU hormonal, pra que também haja a cessação, o bloqueio dessa menstruação. Como, eventualmente, se esses métodos falharam, a cirurgia pode ser considerada. O que vai indicar a cirurgia, na grande maioria dos casos, é a queixa da paciente e a resposta dela aos tratamentos que foram tentados anteriormente. Seria meio que a última opção. Não necessariamente, porque se o diagnóstico... Depende de cada caso. Se o diagnóstico já vem num cenário que a mulher tem uma clínica muito exuberante, tem muita dor, incapacitante, né? Aquela dor já é uma justificativa, por exemplo, pra se tentar a cirurgia e, eventualmente, essa mulher vai ser mantida com tratamento hormonal no pós-operatório. Pra o futuro, pra que não haja uma recidiva, uma recorrência. Porque, como eu falei, a doença tem esse caráter progressivo. Mesmo que a gente opere e retire todos os focos, ela pode, eventualmente, ter um novo foco. Ou algum foco que ficou ali milimétrico, que não era perceptível a olho nu ali na cirurgia, mesmo robótica, laparoscópica, né? Eventualmente, pode sobrar algum foquinho. Então, essa mulher, em geral, ela precisa ser mantida com algum tratamento hormonal de longo prazo, durante essa idade reprodutiva. Porque aí, depois da menopausa, que vai vir por volta dos 50, a tendência é que os hormônios vão reduzir. E para de existir esse estímulo hormonal, estrogênico, sobre essas células que proliferam. Então, até é uma boa opção, né? Se você, por exemplo, já tem uma idade, já acompanha mesmo, ou tomar só o anticoncepcional. Porque vai chegar uma hora que você vai parar mesmo, né? De produzir ali. Então, se no meu caso, por exemplo, que é um grau baixo e tudo, então eu faço esse acompanhamento, fico de olho, né? A cada seis meses, refaço os exames, para não ter que me submeter a uma cirurgia. Porque, querendo ou não, né, gente? Toda cirurgia tem os seus riscos, independente se for simples ou não, né, doutora? Então, a cirurgia sempre é aquele caso de extremo mesmo, extrema necessidade. Lesões mais avançadas, né? Endometriose grão 3, grão 4, que já tem lesões na profundidade da pelve. Mulheres com muita sintomatologia, mulheres com falha no tratamento clínico, né? Que às vezes faz e não funciona. Exato. Ou faz e não tem a resposta que a gente gostaria. Entendi. Eventualmente está continuando a ter uma progressão da doença, ou sintomas não responderam ao bloqueio hormonal, né? Existem não só pílulas e DIOS, como eu falei, hormonais, mas também análogos injetáveis, que eventualmente a gente usa por períodos curtos. Aquela mulher que está numa programação, por exemplo, de fertilização in vitro, ou mesmo aquela mulher que vai fazer uma cirurgia, eventualmente o cirurgião pretende reduzir um pouco aqueles focos para fazer uma cirurgia com menos risco, mais tranquila, elas podem usar um análogo do GNRH. Ele faz um bloqueio central em todo o eixo hormonal, desde o hipotálamo, hipófise, que está lá dentro do cérebro, que é o que controla o ovário, até o próprio ovário. Então, esses bloqueadores também estão nesse arsenal terapêutico, dentre todas as opções que a gente tem para tratar a endometriose. A tecnologia está cada dia melhorando mais a nossa qualidade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quais seriam os exames que eu poderia fazer para poder achar esse diagnóstico, né? Para quem tem dúvidas, como é que é? O que ela poderia fazer para encontrar? Primeiro passo, acho que é procurar uma médica ou um médico que valorize a sua queixa, porque muitas vezes essa mulher está se queixando, está falando, eu sinto dor, eu tenho cólica, e ninguém está valorizando. Então, o primeiro passo é isso, é buscar alguém que te acolha, que tenha uma empatia, que valorize sua queixa, que faça essa escuta ativa, né? Uma vez que existe essa suspeita diagnóstica, que pode vir pelo médico, pode vir pela própria mulher, inclusive, se ela percebe no corpo dela que tem alguma sintomatologia de dor importante, aí quando a gente fala dor, não é só a cólica menstrual, a dor pélvica, que às vezes vem em qualquer fase do ciclo, mulheres que têm dor na relação sexual, né? Dor de cabeça, às vezes, né, doutora? Existem sintomas, existem sintomas, tem uma forte associação de síndrome pré-menstrual, esses sintomas pré-menstruais, com essas doenças que envolvem esse espectro de estrogênio aumentado, né? Que fazem parte do estímulo hormonal feminino. Então, valorizar essas queixas e fazer os exames específicos. A mulher que faz a rotina ginecológica todo ano, não necessariamente ela está investigando endometriose e adenomiose. Precisa ser feito um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, com uma equipe especializada que saiba lidar e diagnosticar essa doença, ou uma ressonância magnética da pélvica feminina. São os dois exames considerados padrão ouro hoje no diagnóstico. E se a gente não solicita eles especificamente, muitas vezes vai passar batido esse diagnóstico, mesmo a mulher tendo a queixa e mesmo fazendo sua rotina ginecológica anualmente. E às vezes é aquilo que você falou, ah, é normal, né? E não é, né? Dor não é normal, sangramento em excesso não é normal, né, doutora? A gente tem que ficar atenta. Chegou mais uma pergunta. Vamos lá. Pode colocar na tela. A Keron do Rio de Janeiro. Boa tarde, parabéns pela pauta. Minha filha sofre por ter endometriose. Ela pode tomar qualquer anticoncepcional ou tem algum apropriado. Sou do Rio de Janeiro, de Belfort Roxo. Gente, um dia para o Rio de Janeiro, que está sempre com a gente aqui. Olha, nossa audiência maravilhosa lá. Legal essa dúvida, Keron. É uma dúvida bastante comum, que a gente recebe no consultório mesmo. E, na verdade, acho que o anticoncepcional, a escolha pelo anticoncepcional vai depender da adaptação dessa mulher ou dessa menina, né, adolescente, ao método. Hoje a gente tem uma gama de anticoncepcionais, cada um com sua particularidade. Alguns são mais antiandrogênicos, outros são mais androgênicos. Então, a gente precisa escolher um que se adeque às queixas e ao perfil da paciente. E tendo em vista que o intuito é que essa mulher não menstrua. Então, de preferência, um anticoncepcional que seja de uso contínuo, sem pausa. A ideia é essa. Nesses casos, não menstruar é bom, né? É o intuito do tratamento. Mesmo que haja, eventualmente, algum sangramento de escape pequeno, que é esperado, né, ao longo desse tratamento com progestágenos, por exemplo, isso vai fazer parte do tratamento. E a gente vai entender que são escapes que não vão prejudicar e não vão acabar falhando no tratamento. Mas, basicamente, esses anticoncepcionais de uso contínuo. Sejam eles combinados com estrogênio e progesterona, ou sejam só baseados em progesterona, que são os progestágenos isolados. Legal. Quando que a dieta pode me ajudar? Porque eu já ouvi muita gente falar, olha, não come glúten, não come isso, porque isso vai te ajudar, vai te inflamar. Tem a ver? A dieta, ela traz um benefício pra quem já está diagnosticado com a endometriose e adenomiose? Sim, claro que a dieta não vai substituir esse tratamento hormonal, ou, por exemplo, curar uma mulher ou tratar uma mulher que já tem indicação cirúrgica, mas é, sim, um tratamento adjuvante muito interessante, porque a dieta, ela tanto pode ter o potencial de ser uma dieta inflamatória e piorar os sintomas, quanto a gente pode lançar mão dessa dieta mais anti-inflamatória, mais natural, rica em antioxidantes, alimentos mais naturais, evitar açúcar, farinha branca, carne vermelha, como você mencionou, o glúten, em alguns casos também os lácteos, né? E com toda essa dieta pensada nesse ambiente anti-inflamatório, vai ter um benefício, sim, na sintomatologia dessa mulher e, eventualmente, até nessa questão da progressão. Aí, no caso, é ideal ela procurar uma nutricionista, ou a própria ginecologista pode já montar ali junto com ela um plano do que ela deve comer ou não? Acho que, para uma orientação mais específica, o ideal é trabalhar em conjunto com a nutricionista. Num cenário ideal, seria uma equipe que cuida, né? Que tem não só ginecologista, como nutricionista, como psicólogos, porque, eventualmente, tem um peso emocional para essa mulher, né? Todo esse prejuízo de qualidade de vida. Então, essa equipe multidisciplinar pode fornecer todo esse suporte. Nessa medicina que eu acredito, acho que uma força vai se somando com a outra, né? Mas é claro que o nosso papel como ginecologista já pode ser o de orientar essa mulher, fazer uma orientação geral, começar a fazê-la se conscientizar que existem esses alimentos que podem deflagrar mais sintomas dolorosos e que ela comece a se observar e evitar tais alimentos. Isso é importante. No caso, por exemplo, né? No meu caso, já tenho uma filha, ela tem sete anos, aí eu engravidei, né? Queria um outro filho e acabou que eu tive a gravidez ectópica, não engravidei de novo e hoje, meio que eu, assim, tô deixando a vida me levar. Deixou esse plano de sendai. Então, assim, se hoje, por exemplo, eu quisesse engravidar, eu deveria fazer um tratamento ou não? Porque, assim, eu já tô, foi em 2022, já vai fazer dois anos e eu, né, assim, vejo que não consigo engravidar. Então, alguma coisa aí tem, eu deveria procurar, se eu quiser engravidar, fazer um tratamento mesmo? Sim, o ideal é, nesse caso, investigar, né? Fazer os exames pra detectar se existe alguma obstrução tubária que pode causar uma dificuldade pra engravidar. Quando a gente fala que um casal que tá tentando engravidar pelo menos um ano, a gente já tem critério pra esse casal ter um diagnóstico de infertilidade. Tá. Então, nesse caso, se recomenda toda a propedeutica, os exames todos, pra investigar a infertilidade conjugal. Não só na mulher, quanto no homem. Então, o ideal é que o homem faça um espermograma, que a mulher faça um perfil hormonal bem aprofundado, inclusive dosando o antimuleriano, que é um hormônio que vai definir qual é a reserva ovariana, o estoque de óvulos da mulher. Além desse perfil hormonal, fazer um check-up como um todo ginecológico, né? E um exame que é importante, que é a esterossalpingografia, que vai ver a patência, a permeabilidade das tubas. Se essas tubas estão abertas, ou se pela endometriose houve alguma obstrução tubária, ou algum enovelamento, alguma inflamação dessa tuba, que pode ser uma das causas de gravidez ectópica e de infertilidade também. Muita gente fala que depois de uma gravidez ectópica, as línguas aí, eu vi por aí, que você pode ter uma outra gravidez ectópica, por conta até dessa questão da endometriose também. Isso é verdade ou é um fake? É verdade, porque existe, é uma doença sistêmica, que ela pode acometer as duas tubas. Então, se a gente tem uma inflamação pélvica ali generalizada, que acometa as duas tubas, a gente vai ter algum grau de inflamação e de prejuízo na função da motilidade dessa tuba. Então, mulheres que têm, eventualmente, uma ectópica à direita, alguns anos depois, podem ter do lado esquerdo. O que não deve ser, no meu ver, um motivo para a gente evitar a gestação, mas um motivo de atenção para os primeiros sinais de ectópica, por exemplo. Ou, eventualmente, no caso de mulheres como você, que tiveram ectópica e depois não conseguiram engravidar, aí teria até a indicação de uma fertilização in vitro, por exemplo. Porque aí o risco, aí não teria um risco de ter uma gravidez ectópica quando você faz a fertilização in vitro. Porque aí você já coloca diretamente, como é que é? A última pergunta, gente. Pera, é que tá bom. Tá bom esse assunto, né? Ou então, dá um minuto, Kelly, dá um minuto. Na gravidez espontânea, o embrião é fecundado dentro da tuba. Então, ele é gerado ali e ele vai voltar para o útero depois de cinco dias de evolução. Na fertilização in vitro, a gente deixa esse embrião cinco dias na incubadora e ele vai ser implantado para o útero diretamente. Então, a gente minimiza o risco de ectópica, sim, porque o embrião vai direto para o útero. Mas ele não é zero. Então, é raro, mas existem relatos ali, né? De transferir o embrião para o útero e ele, por algum motivo, migrar e querer se implantar na tuba. Entendi. É, todo cuidado é pouco. Vamos para a última pergunta para a gente finalizar? Põe na tela aqui para mim. A Cristiane, de São Paulo. Boa tarde, parabéns pela pauta. Eu tenho endometriose e após um voto com Deus de fé, as dores todas passaram. Porém, continuo com a endometriose. Faço os exames normais, porém, sem dores. A Cris está no meu time. Das assintomáticas. É legal, até porque fala, assim, isso é o que eu estava falando mais cedo, que é uma doença que é um leque, ela não é igual para todo mundo. Assim como a mesma mulher, ao longo da vida, ela pode ter sintomas variados e momentos de piora, momentos de melhora, né? Então, é legal que ela está se cuidando, fazendo os exames aí periódicos, mas nunca pensar que, às vezes, que a doença foi embora. É uma doença que tem esse caráter crônico. Às vezes, ela está lá, mas está silenciada. A mulher não tem sintomas. E que bom, né? Às vezes, o tratamento se baseia nisso mesmo, em aliviar os sintomas. Mesmo que ela mantenha aqueles focos lá estáveis. Então, é bom que ela falou que ela faz ali os exames. É isso aí, né? Não pode deixar para lá, não, né, doutora? Tem que ficar de olho. Cuide da sua saúde, cuide de você. A melhor coisa que você pode fazer por você é se cuidar e se amar. Quero te agradecer, doutora. Obrigada, é um prazer. Que delícia conversar com você. Um bate-papo super esclarecedor. Doutora Ludmilla, eu quero que você deixe aqui os contatos para a gente. Quem está assistindo, tiver mais dúvidas, quiser conhecer você também. Legal, aqui é só me seguir no Instagram, arroba DRA, de doutora Ludmilla Bercaire. Ou no WhatsApp, que a gente pode deixar aqui, né, para eles. Tá na tela, WhatsApp e telefone também. Exatamente. Pessoal, já pode seguir aí a doutora, arroba DRA Ludmilla Bercaire, com I, é isso? É, C-A-I-R-I. Bercaire, isso. Chegou mais uma pergunta, o povo não quer deixar a gente ir embora, não. Olha lá, ó, a Gisele do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Gostaria de perguntar sobre o anticoncepcional. O uso contínuo faz engordar? E caso pare de tomar, pode voltar o fluxo intenso tudo novamente? Além de poder dar trombose? Já vi acontecer, mas gostaria que falassem sobre. Legal, é uma ótima pergunta, porque existe esse medo, né, grande de associação de risco de trombose com alguns anticoncepcionais. Normalmente, isso tá relacionado às pílulas que têm estrogênio ou estradiol na sua composição, que é um derivado estrogênico. Nesses casos, de mulheres que têm um risco de trombose, que precisam evitar o estrogênio, a gente usa pílulas só com progesterona. E existem pílulas só de progesterona que são antimineralocorticoides. Isso quer dizer o quê? Que não fazem retenção de líquido. Então, se existiu essa tentativa aí com uma pílula que causou retenção de líquido, é importante pensar em trocar a classe. Tem uma pílula que geralmente os médicos recomendam quando a mãe tá amamentando? Exatamente. Essa é boa, eu usei ela há bons anos. Essas pílulas são seguras no sentido de risco de trombose. Tanto que são seguras no momento da amamentação, também são seguras para aquelas mulheres que já tiveram histórico prévio de trombose. Então, com as pílulas de progesterona, a gente não precisa ter esse medo. Agora, as pílulas com estrogênio, sim, podem ter essa associação. Então, é importante conhecer o histórico da mulher. Por isso, não se automedique, mulherada. Porque a anticoncepcional não precisa de receita, mas você tem que saber qual que é o certo que você vai tomar. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu te agradeço. Vou te trazer pra gente conversar um pouquinho mais. E agora a gente vai pra nossa frase do dia. Tá bonita a nossa lousa hoje, hein, Laís? Gostei. Tá linda, né? A nossa frase do dia é, dor curada vira força. Gente, com certeza, né? Quem nunca passou aí por um período difícil, né? Desafiador. Digamos que desafiador na vida, né? Contínuo. E aí, de repente, com o tempo, você percebe que você tá aguentando essa dor um pouco mais forte. Não tenha dúvidas que os erros, os acertos, sempre no final viram aprendizados. E com certeza vai virar muita força pra você também. O importante é isso, né? É ficarmos sempre cada vez mais resistentes a tudo que vem por aí, porque a gente tem uma vida longa pela frente, não é mesmo?